Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil do canal e blog Moda by Nil e o canal aqui é de modelagem e costura mas tem uma variedadezinha de mundo feminino, artesanato, cabelo, maquiagem, um pouquinho de cada coisa mas o forte, tipo, 80% a 90% aqui do canal é sobre costura e modelagem, tá bom? O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer a modelagem de uma saia longa com uma fenda uma fenda assim, sabe? De uma perna ou duas fendas também eu fiz o molde em miniatura, esse moldezinho aqui, ó esse moldezinho aqui que eu vou ensinar vocês hoje, ó como fazer a saia com fenda, que é super fácil, a partir de uma saia reta você faz fácil, fácil, fácil então quem quiser ver esse tutorial, vem comigo pra saia essa longa com nesga é super fácil você pega uma modelagem de saia normal, saia reta, tá vendo? Normal que eu já ensinei aqui no canal, vou mostrar, vou deixar aqui embaixo o link da saia que é uma saia peplum e eu ensinei direitinho o começo, só é você não fazer o babadinho do peplum que tá a saia reta normal você pega a saia reta normal, onde tem aqui a pencezinha que no caso, como é que eu encontro essa pence? essa medida aqui, que é a minha cintura, o quarto da cintura mais dois centímetros que é pra pence, né? aí eu pego essa medida aqui e encontro o meio que no meu caso aqui é vinte, encontrei o meio dez aí esse dez eu coloquei dez aqui também, ó e prolonguei aqui é pra uma saia reta normal, altura até antes do joelho, né? então pra minha saia longa, vocês tem que medir da sua cintura alta até os pés, até o chão quase quanto dá? no meu caso é cento e dois, cento e um então vou medir aqui, ó tá vendo aqui, gente, ó prolonguei a linha aqui da saia aqui é a lateral da saia, aqui é o meio da saia prolonguei aí aqui eu também vou prolongar essa linha aqui, ó e vou fechar aqui embaixo tá vendo? aí, ó, essa linha aqui eu também posso prolongar tem duas maneiras de fazer essa saia longa uma é você corta aqui, ó essa linha toda aqui e como eu fiz a saia vazia ampla não sei se vocês lembram, vou deixar o link aqui embaixo também você vai juntar aqui a pence e aí você corta aqui primeiro você corta aqui, ó daqui de cima você corta até aqui a altura da pence e aí você fecha essa pence e automaticamente quando você fechar a pence essa abertura aqui que vai tá aberta abre e aí esse espaço que vai dar aqui já é o amplitude que eu quero vai ficar um invasor natural se você não quiser fazer se cortar outro jeito você pega aqui na barra tá vendo? e dá uns 10 centímetros 12 deixa eu ver vou prolongar aqui a barra e vou dar aqui, ó prolonguei a barra e vou dar aqui 10 centímetros mais ou menos aí eu vou pegar esse 10 centímetros e ligar aqui, ó na linha do quadril tá vendo, ó liguei tá vendo? aí já ficou um evazezinho também sem mexer aqui na pence aí pra não ficar assim alto assim eu posso ou subir aqui uns 2 a 3 centímetros tá vendo, ó subir aqui 3 centímetros e aí, ó com as reguinhas aqui miniatura lá da Mundial Réguas essa régua também é da Mundial Réguas hein, gente ó, régua em escala tem dois tamanhos de régua em escala lá aí, ó com isso aqui, ó eu venho deixou aqui reto aqui a parte mais reta e a parte mais curva aqui, ó e arruma aqui então ficou assim a saia isso aqui é frente e costas tá bom? então essa é uma maneira você deixa assim e gente, a fenda, né? porque a saia é longa com fenda isso aqui vai ser a fenda você vai baixar aqui, ó ó da minha cintura alta até aqui a altura do da pence de quadril que é aqui onde tá bem o meu quadril é 20 centímetros no meu caso então eu tenho que contar aí do meu quadril pra baixo onde é que eu quero que comece a fenda eu posso deixar aqui uns 20 centímetros posso deixar 15 posso deixar 25 posso deixar cá no joelho também a fenda mais menorzinha, né? vou deixar aqui 20 mas isso não quer dizer que depois na costura eu vou deixar 20 eu vou ver como fica aqui no corpo então você vai cortar aqui esse molde separado, entendeu? aqui é na dobra do tecido aqui é na dobra do tecido então vai ficar já a frente aí aqui é a lateral da saia e aí você vai abrir até aqui ou seja, você vai costurar aqui as duas bandinhas com a verloca separada depois você vai juntar aqui até um pedaço e o resto daqui você vai costurar cada uma pro lado deixando a fenda vocês vão ver na costura eu vou fazer essa saia e pro cós duas maneiras você pode fazer o cós você pode, ó depois que tá aqui a pence fechada vou cortar aqui pra vocês verem melhor vocês fecham aqui a pence aqui, tá vendo? eu fechei a pence aí eu vou faz de conta que já tá aqui fechada eu vou desenhar o cós eu quero o cós o quê? de uns 4 centímetros 3, o tanto que eu quiser aí eu vou marcar aqui por exemplo vou recortar isso aqui é o cós aí já fica um cós anatômico, gente porque já tá na anatomia aqui do corpo já na cinturinha certa aí você faz o cós ou se não aqui mesmo desse jeito assim com a pence fechada você faz o revel também então na costura vocês vão ver mas é daqui mesmo ó, da cintura alta pra baixo você tira ou revel ou cós anatômico entendeu? já fica e se você fez daquela outra forma que foi não não deixando aqui 10 centímetros se você cortar aqui ó tá vendo aqui gente ó imagine que se você não quer fazer dessa forma você quer fazer o amplo ó, você fecha aqui a pence quando você fecha a pence ela abre já automaticamente tá vendo? um bom pedaço aí você nem precisa colocar mais esse se você quiser colocar também pra ficar bem evazer pode se quiser não coloca essa parte ó e deixa só essa abertura mas digamos eu quero fazer desse jeito fechadinha e só abrir aqui o evazer aí na hora da confecção ó eu vou abrir aqui tudo né ó vou tirar a pence fora aqui ó essa pence aqui ó vai fora tá vendo? cortei o pedacinho da pence e aí vai ficar essa parte aqui na dobra do tecido tá vendo? a gente vai ficar assim ó digamos que aqui é meu aqui ó aqui é meu tecido né digamos que tá dobrado aqui eu vou colocar o molde aqui na dobra do tecido essa parte então vai sair dois e aqui lembra que é frente e costas hein você vai tirar aqui vai sair a parte já da frente e essa daqui você vai tirar duas também que vai ser as laterais e aí na hora você vai costurar aqui junto ó isso aqui você já vai tá fechando a pence já vai tá aqui já tem o evazer vocês vão ver isso o molde é assim gente vocês vão ver depois na costura e aqui você decide se você quer fazer o cois ou o revel e aí você corta ele inteiro não corta assim os pedacinhos não hein você pega ele do jeito que tá aqui ó e passa ele desse jeito aqui com a carretilha pra outro papel de molde aqui ó essa essa carretilhinha você marca assim ó e sai no papel certinho como você quer sai as marquinhas lá no papel entendeu aí você consegue desenhar porque fica a marquinha aqui no papel tá vendo aí ficou o cois ó e aí você corta esse fora se ele for o cois agora se ele for o revel você deixa assim como está e essa parte aqui vai por baixo vai assim por baixo fazendo o revel se ele aqui vai ser o cois você corta esse aqui e aqui é o cois que você vai encaixar entendeu na costura espero que vocês entendam vou fazer a modelagem vou fazer a costura ah e aí vocês vão colocar o que um zíper que pode ser na lateral da saia ou nas costas da saia que vai ser esse mesmo aqui ó esse aqui você corta na dobra e se você quiser colocar o zíper nas costas você corta outro que não seja na dobra do tecido porque aí aqui atrás você coloca o zíper espero que você esteja entendido gente talvez está meio confuso ainda se o molde é em miniatura mas é é muito fácil é muito fácil a saia é uma modelagem reta normal você abre uma vazia aqui de 10 centímetros coloca o comprimento que quiser o cois você arruma se é anatômico ou faz um revel pronto essa é uma maneira de puxar aqui uns 10 e 12 centímetros para abrir e aqui fica a fenda que você pode colocar só de um lado ou dos dois lados do outro lado aqui também você abre do mesmo jeito ficam duas fendas ou uma fenda aliás me escreva aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu confeccione com duas fendas ou com uma fenda só e que mais e você pode também colocar elástico gente se for de malha você pode deixar assim ela vai ficar soltinha então não precisa tomar aqui para ser malha você pega aqui do jeito que está aqui não risca nada do jeito que está aqui você coloca o elástico e dobra e aí vai ficar massa também talvez eu faça de malha de viscola ecra porque é mais fácil e sempre fica legal fica ótimo e não tem trabalho botar zip nada que é iniciante talvez seja a melhor malha do mesmo jeito que está aqui igual eu fiz a saia assim não vou deixar aqui também o link assim ó esse comprimento todo até em cima e coloca um elásticozinho de uns 3 centímetros de largura e beleza está a saia e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado tenham aprendido qualquer dúvida pode perguntar aqui podem pedir mais modelagem gente assim rapidinha lembrando essa modelagem miniatura tem gente que não entende a mesma coisa dessa régua aqui miniatura que é lá da Mundial Réguas aliás quem quiser comprar no site www.mundialreguas.com.br tem as réguas mais lindas do mundo uma variedade enorme de réguas tá bom gente essa régua aqui faz a mesma função gente da fita métrica que você vai medir e fazer seu molde ou da régua grandona de 60 centímetros ou do esquadro faz a mesma função só que pra vídeo é muito mais prático porque eu faço pequenininho a câmera fica em um lugar só e eu faço o vídeo o que eu disse aqui a vocês em centímetro faz assim 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 você pega a régua normal do tamanho centímetro normal ou a fita métrica e faz a modelagem as mesmas dicas as mesmas numerações que eu disse aqui você pode estar fazendo com a fita métrica ou com a régua normal no esquadro normal tá bom não tem erro é a mesma coisa as curvinhas como eu ensinava você faz no tamanho maior assim é só uma praticidade porque tem vídeo por exemplo esse que eu tive que cortar a modelagem pra explicar o modo que fazer juntar a pença e tal e que se eu fizer aqui no quadro não dá né como é que eu vou cortar e mostrar assim melhor então tem vídeos que eu tenho que fazer no papel assim em miniatura e tem vídeos que eu não preciso juntar a pença e transferir nada então eu prefiro fazer no quadro tá bom espero que vocês tenham gostado por favor conta com o seu like deixa bastante comentário aqui deixa pedidos também de modelagem de costura que eu vou estar analisando se muita gente pedir o mesmo modelo eu posso estar fazendo daqui a pouco mais pra frente tá bom e é isso aí gente beijão tchau 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 tchau